Primeiro que você pode adaptar esse tipo de técnica a qualquer peça. Outra coisa importante é que a gente torna uma peça comum, transforma essa peça em uma peça sofisticada. Uma outra coisa legal também é que você não gasta quase nada a mais de material, mas dependendo da peça, você pode cobrar até duas vezes mais caro. Então, saber usar a técnica shaker é algo que vai fazer com que você consiga vender o seu personalizado mais caro. Talvez a mamãe não vai encomendar todas as caixinhas com a técnica shaker, mas ela pode mesclar uma caixinha mais simples, uma caixinha mais sofisticada. No final das contas, quando a gente faz ali a média do valor de venda daquelas peças, como a gente incrementou peças mais caras, isso faz a média de faturamento também aumentar. Então, por isso que é legal a gente mesclar no nosso portfólio peças mais simples com peças mais sofisticadas. E usar a técnica shaker nos seus personalizados é algo que vai fazer você ter peças mais sofisticadas, com valor agregado maior e que faz a gente ter também um faturamento maior.